Vamos ver um vídeo agora do Silas Malafaia. Silas Malafaia está dizendo que as igrejas estão sendo perseguidas. Roda o vídeo e a gente comenta na sequência. Pode rodar. Povo abençoado do Brasil, a perseguição religiosa a evangélicos começou. Olha só, uma promotora do Ministério Público da Bahia chama um pastor e o pastor com medo, lógico, aceita um acordo para durante 30 dias no culto o pastor pedir desculpas do que ele fala no culto. E o que é que ele falou? Ele diz para os fiéis não comprarem produto de duas empresas que deram apoio à causa gay no dia do orgulho gay e também ele usou a palavra homossexualismo, que segundo a promotora é uma palavra ofensiva que denota a doença. Isso é o absurdo dos absurdos da cretinice. Vamos à Constituição? O artigo 5º é cláusula pétrea. Ninguém pode mudar. Vamos ao inciso 6. Inviolável, vou repetir, inviolável, a liberdade de consciência e de crença. Livre o exercício dos cultos religiosos, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Lugar do culto é inviolável. Inciso 8º. Ninguém será privado de direito por motivo de crença religiosa, convicção filosófica ou política. É um absurdo o Ministério Público querer determinar o que se fala num culto. Eu quero conclamar todos os pastores do Brasil, nesse domingo, a darem uma palavra na sua igreja. De manhã ou de noite, mostrando os pecados da área sexual, adultério, prostituição e homossexualismo. Eu vou falar. Eu vou falar de manhã. Convoco vocês, meus colegas, a falarem num dos cultos. Nós não podemos aceitar isso, gente. Isso é uma afronta. Se nos calarmos agora, amanhã, esses caras vão querer prender pastor pelo que falam na igreja. Olha, é um assunto polêmico, mas vamos lá. Vamos para ele, Zezinho. Edivaldo até fugiu dessa enquete. Eu sugeri, Edivaldo... Não, não fugia, porque você mandou outra e aí eu preferia a outra. É, isso. Essa enquete, a pergunta era, você acha que o Ministério Público pode... Deve intervir. Intervir no púlpito da igreja, dentro das igrejas? Era essa a pergunta. Porque está na Constituição. Mas você pode responder se quiser. A liberdade religiosa. Vamos lá. Silas, pastor Silas Malafaia, deixou de ser pastor para ser militante político. Ele está defendendo um pastor agora, que eu também acho... É duas coisas. A liberdade religiosa tem que ter no culto. Agora também não pega bem um pastor chegar no culto. Olha, não compre fazendo aquela coisa, aquela lacração. Não compre, não faça, porque essa empresa... Isso, o pastor tem que estar ali, sabe para quê? Para fazer Jesus ser apresentado. E ensinar o quê? Pedagogia da Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra perfeita. Quando ela entra, ela é luz, ela nos transforma. Ela muda mesmo. A palavra é de Deus. Nós somos imperfeitos, mas a palavra é perfeita. Agora, como você vê? Edvaldo, teve um dono que você sabe de um restaurante, porque você sabe que é assim. Se o cara se manifestar hoje que é contra a extrema-direita, ele está... Aí começa a lacração de falar, olha, não compre uma pizzaria lá de Paraná. Foi obrigado, fizeram buzinaço na porta, porque ele se manifestou contra o 7 de setembro. Então, essas coisas não pegam bem. De falar, olha, não vá ali, não compre ali naquela pizzaria. Não, porque é isso. Nós estamos em um Estado democrático de direito. Nós somos livres. O pastor é livre, mas proibir de comprar um produto, isso não pega bem. E o altar é santo, é para falar da palavra de Deus. Ok. Pensamento do Zezinho. Por favor, fale, Moisés. É, eu discordo radicalmente do Zezinho. E concordo com o pastor Silas Malafaia. Eu estava lendo agora, enquanto o Zezinho fazia o comentário dele, o STF, em 2019, por maioria absoluta, 8 contra 3, disse com essas palavras, Zezinho, o pastor é livre, pelas suas convicções religiosas, filosóficas, de falar. É claro que ele não vai excitar o ódio. Vamos espancar, vamos fazer isso, vamos quebrar. Você não viu a minha fala, eu falei da liberdade. Mas a liberdade dele é garantida. E pediu a proibição de... Não, mas isso não excita o ódio. Peraí, não compra esse produto. Peraí, o que é isso? Não, ele está livre. O STF está aqui. Eu posso te mostrar aqui. O STF já decidiu, pessoal. Não caia na do Zezinho. Não é isso. O STF decidiu que o pastor pode, no culto, dizer isso é pecado, isso não pode, aquilo... O pastor é livre. Agora, ele não pode ser tolido, ou ser coagido, ou ser perseguido pelo Ministério Público, para falar da sua convicção filosófica? Você acha aí, meu... Está falando que ele fez um acordo... Peraí, ele foi lá, fez um acordo lá do Ministério Público. Ele submeteu porque quis. Ele fez um acordo... Sim, mas a pressão, Zezinho. Não, não. O Ministério Público não tinha que entrar nesse mérito. Que é isso? Está violando a Constituição Federal, que é a carta magna. A carta magna. A carta de liberdade. Sim, o pastor é livre. Está lá, o STF decidiu em 2019. Ele falou, o pastor só será punido se... Falar, vamos espancar fulano, vamos quebrar tal canto. Se ele chamar para coisas violentas, ele será responsabilizado. Fora isso, ele é livre para a convicção filosófica dele. Então, você que é pastor, meu amigo, você está amparado pela Constituição Federal. Não tenha medo. Vamos ouvir o Jesuíno Boabate. Primeiro, Moisés, assim, Zezinho, vamos ver o processo, né? Um taque, alguma coisa aconteceu, o promotor chamar o pastor para ele falar, olha, assina esse taque sob pena de você ter que ressarcir o danos ao empresário. Moisés, é livre o direito de manifestação de pensamento, direito religioso, está consagrado na Carta Constituição, inclusive até político. Só que nós estamos assistindo algo totalmente contrário a ser aplicado no parlamentar. Imunidade parlamentar é plena, só que o Supremo já está relativizando. Por conta da manifestação de alguns que querem quebrar o Senado, que querem quebrar não sei o quê. Eu estimular, eu. Você é pastor, você é pastor. Dentro da sua igreja, você fala que o comércio do ciclano, exemplo do Zezinho, ninguém compra lá no Zezinho porque... Meu amigo, você está cometendo algo totalmente errado, errado, violando uma norma. Mas isso não é que está violenta. Calma, não, você está incentivando o quê? Mas espera aí, meu irmão, eu ouvi errado o vídeo, parece que o Silas Malafaia falou que o problema todo foi a palavra homossexualismo. Foi homossexualismo. Ele está falando, Silas Malafaia para mim já falou que foi político, mas nem pastor. Ele é uma pessoa totalmente... Viu, ele fala gritando, incentivando. É o jeito dele. O pastor que falando... Mas você está gritando aí? Eu estou falando porque eu não estou de voz. Mas ele fala do... Mas é o do Silas Malafaia também, eu estou de voz dele. O pastor, pelo amor de Deus. A gente tem que pregar o amor. Ali na tela, chega e está devolto. Tem que pregar a paz, tem que pregar, sabe, totalmente o que está construído dentro da igreja. Nem mesmo, Onís. Olha, eu penso o seguinte, eu estou a favor do pastor, concordo com o Zezinho, concordo com o Moisés, porque é liberdade de culto, liberdade religiosa. Aí, quando falam liberdade de culto, as pessoas só pensam no crente ou no cristão. É um bando, o macumbeiro, o espírito, ele tem a liberdade dentro do culto dele de expor as ideias e os pensamentos dele. Exatamente. E quando um pastor fala, não compra determinado produto, ele está levando aquilo ali aos fiéis. O meu entendimento é o quê? Ele está mostrando para eles, olha, se você está comprando esse produto, você está patrocinando esse tipo de publicidade. Eles estão fazendo publicidade, favorecendo o homossexualismo, favorecendo a prostituição e várias outras coisas que nós cristãos somos contrários, e aí eu vou lá e compro aquele produto. Automaticamente, eu estou financiando a publicidade daquele produto. Então, qual é o pensamento do pastor? De repente, nem todos os irmãos viam aquele tipo de publicidade. Então, quando o pastor fala no culto, os irmãos passam a ter conhecimento. Então, ele deixa de comprar aquela determinada marca e compra a marca de outro fornecedor para não continuar patrocinando uma publicidade que é negativa para a gente. Olha, tem um biscoitinho, eu não sei o nome do biscoitinho, mas ele parece um triângulozinho. E esse biscoitinho, na propaganda dele, aparece um velhinho que morreu, foi para o céu, e de repente o netinho está ali conversando, o vovô aparece. Aí o vovô aparece com um homem. Na festa de aniversário. Aparece com um homem. Aí, vovô, quem é esse homem? É meu marido. Tá, beleza. Eu não tenho nada contra. Quem quiser comprar, compra. Eu não compro para o meu filho. Mas vamos dizer, Divaldo, sabe o que aconteceu? O movimento cristão fez um movimento para ninguém assistir Porta dos Fundos. Lembra? Lembra, Jesuíno? Porque um programa chamado Porta dos Fundos fez Jesus gay, um Jesus gay de Natal, né? Foi na Netflix. Isso. Aí ofendeu a crença. O Brasil tem católicos, tem cristãos. É muito grande o número de cristãos. E o que acontece? Aí os pastores e padres e bispos começaram a dizer, meu amigo, você é cristão. Você não acredita num Jesus travesti ou coisa parecida. Então não assista, não assine. Agora, vai ter que se responsabilizar por isso? Vai ter que responder no Ministério Público por isso? Se isso não bate com a fé de um padre ou de um pastor, isso não é justo. Agora, o que me incomoda, a nossa audiência e Edivaldo e Zezinho, é a pena que a promotora deu. 30 dias, Jesuíno. Ele vai ter que ficar no culto 30 dias dizendo, irmãos, eu errei. Aí no dia ele vai subir para me pegar no culto. Mas ele é assim, não tá aqui. O meu pensamento é o seguinte, o pastor... Ele aceitou, foi um acordo. Ele aceitou. Ele ficou com medo, né? O pastor, ele foi covarde. Mas ele ficou com medo. Não, ele foi porque é o seguinte, quando ele levou a palavra, ele tinha que manter o pensamento dele. Se ele fosse preso, a Bíblia diz que vai ser preso. Se ele fosse perseguido, a Bíblia diz que vai ser perseguido. Ele tinha que manter o posicionamento dele e chegar no culto e falar, eu estou sendo processado por isso. E eu vou dizer para vocês, não comprem. E eles vão me prender porque eu estou dizendo para vocês, não comprem. E o pastor tinha que manter o pensamento dele. Tinha que se manter firme. Esse é o meu pensamento. Olha o que diz aqui, só para encerrar, sem comentário. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.